Uma vida inteira, sem registro de nascimento, sem identidade, reservista, carteira de habilitação ou de trabalho, sem CPF, título de eleitor e nenhum crediário e nem boleto para pagar. Assim viveu o Ronaldo. Ele acredita que se chama Ronaldo Donizete Ribeiro e tem 76 anos. Não há um papel que comprove. Mas agora, como qualquer brasileiro idoso, o Ronaldo tinha direito à vacina contra a Covid. Mas precisava de um documento para provar que ele é ele, com a idade e o nome que tem. O jeito, então, foi pedir na Justiça um RG para chamar de seu. E saiu quase tudo de uma vez. Certidão de nascimento e carteira de identidade. Com os nomes de pai e mãe que ele lembrava de cor. Ronaldo declarou que nasceu em Varginha, em 1945. Ele mora num abrigo de idosos em Cristalina, no entorno de Brasília, há 14 anos. É tímido e de pouca conversa. O idoso era uma entre cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil que não existia oficialmente. Como ele, qualquer cidadão tem o direito a um documento. Mesmo muito tarde. Qualquer cidadão pode se dirigir diretamente ao acartório de registro civil da sua cidade e solicitar ao oficial que realize o registro de nascimento tardio. No caso dos idosos que estão em instituição de longa permanência, que são incapazes, o Ministério Público pode requerer, independente da prévia interdição do cidadão, o registro de nascimento tardio. O registro tardio saiu porque o Ronaldo queria tomar a vacina contra a Covid, pois já tomou. Duas doses da Coronavac, tudo registrado no cartão de vacinação. O primeiro da vida dele. E aí E aí